e aquela parada no grau né aí no grau vou pegar o celular mas gravar com o celular eu falei que no grau vou gravar com o celular para não entrar com a câmera ficar os outros ficar olhando né aqui senta com a câmera e já falar me filmando vou ter que pagar não vou pagar nada nem grau queria pagar aqui né meus amigos que isso é deixar o rim comer um pedaço de pão meus amigos que a galera não sabe da informação é que vocês construíram isso aqui para vocês né na época sim né eu e Márcia tinha uma banda tipo Respart tá ligado é chamava Caps Lock é Caps Lock mano veio o trampo e eu já vi um pouco sim porque depois a gente rodou bastante legal só que não é uma varga mesmo tá já uma varga tipo daquela outra banda que tinha na época é que na verdade assim é porque foi na tipo naquela época começado bem antes assim a gente era uma banda que a gente começou em 2005 e depois veio essa onda e acabou levando a gente legal mas o estúdio foi para a gente produzir mas não dava para ser só para o estúdio a gente tem dois estudos aqui né de cima e esse de baixo vocês já fizeram pensando em empreender já é o estúdio é do Max na verdade eu tocava com ele mas aí estúdio é dele e eu trabalho aqui com ele tá legal legal o estúdio B só a gente vai passar mais tarde que tá falando o cara de morro de morto pai anima Bora você tá no estúdio é só Tigão pai e eu tinha o que nada a fazer o que dizer E até eu ia falar pra vocês, ah, essa salinha mesmo que a gente usou ela meio de depósito, assim. Então tá meio bagunçado, né? Se alguém precisar ficar, tá reservado, tá bagunçadinho, mas pode perguntar... Ah, o que que dá pra eu dar as minhas aulas? É, já dar aula? Eu vou ter que dar aula, né? Como que paga as quantas de casa? Falei, vou dar aula, né? Aí ele falou, ah, você vai dar aula? Falei, aí como que paga as quantas de casa? Nossa, aqui é um... Eu tô trabalhando, eu sei lá, isso. Agora a gente faz óleo, com o lado da casa, então tá legal. Que da hora, mano. Aí tem uma vez no peitinho das antigas, que é muito boa. E a mãe do Max ficava aqui, ela curtiu as coleções. Que da hora, mano. A gente não tirou até hoje a maelézinha do Beatles. Ninguém nunca surfou aqui, mas tem uma coleção. Não tem nem pai ali. Se você escolher esse... Qual que eu escolhi? Você pode escolher só um modelo. Qual que você escolheria? É difícil, hein, mano. Eu gosto dessa do Zack Wilde. E eu... Essa do Slash é embaçada, né? Eu acho que eu ia... Que esse cara ficou mal nada melhor. Eu acho que eu ia com essa aqui, ó. Do Kurt Cobain, mano. Muito louca, velho. Ou essa telecasterzinha do Keith Richards. Engraçado que você falou uma, eu já falei quatro. Porque eu pegaria. É uma só, cara. Você pode ter tudo na vida, a sua opinião. Só um dia. O Ralph tá diretão aí. Na carreira só. Raimundos, na época do Rodolfo? Não. Raimundos foi já com o Digão. O Digão, o Camisso. Enfim, a banda deles. Gravamos agora o último álbum do Palasque. Legal. O Eldorado que saiu... Esse ano. Ah. E mais uma galera. E agora é Matheus Brito em banda. Ah, tá ligado. Eu só vou filmar o resto de fome da esposa. Não, mas isso aqui eu só vou postar quando sair, velho. Só vou postar quando sair, cara. Paraná, mano. Tomando aquele café, né, meus amigos? Mano, aquele cara é brabo. Vidot, olha aqui, pai. Ele é brabo. Além de cantor, produtor, trapper star, ele também é o nosso cozinheiro, mano. É o palmeirinho. Palmeirinho. E aí, meu amigo? Então, tá bom, Zola. E se gosta do babão, né? Não quer ruim. Olha o seu, velho. E aí? E aí? Então, vamos lá pra cá. Purifique Mogi das Cruzes, que você talvez conheça. Olha, olha que delícia. Qual que é o seu, né? Isso aqui. Oh, eu quero a maionese. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom, meus amigos. Estamos andando aqui na rua. Acabou a energia de novo. Ah, olha quem apareceu aqui do nada. Estrela do pop, meus amigos. Justin, o brabo. Cadê o vidotinho, meus amigos? Se algum dia vocês quiserem comer o espetinho também, ó. Ó. É bom, rapaz. Eita. O carro ali é boa. Eita. É, meus amigos. Estamos aqui gravando. Estamos no terceiro dia. E eu não gravei nada. Por quê? Porque você... Porque eu falei assim, mano. Eu não tô aparecendo, eu vou gravar os outros no meu canal. Não é não, Mioca? Aí eu falei, eu vou gravar com a câmera da frente, mano. Vai ficar ruim. Vai que vai. Vai que vai. É importante o pessoal ver o conteúdo. É. O importante é, galera, ver o conteúdo aqui, ó. Olha como que a gente tá aqui, galera, ó. Ó. E aí, o que você tá achando, ó? Vai estar a me surgar o som dessa batera. Olha só o som dessa batera. Aguilar, né, cara? É, não. É o triangular. É o aguilar. Ó, vem aqui comigo, ó. Gente, seguinte. A Best Stomp do meu amigo aqui está com 30% na Black Friday. E eu acabei de criar um refrão pra ele aqui, assim, ó. Eu não me aguento. A Best Stomp está com 30%. É, é a Black Friday. E o Serginho, ele não fala em braile. Ei, eu não me aguento. A Best Stomp está com 30%. É, é a Black Friday. E o Serginho, ele não fala em braile. Vamos lá, então. Eu não me aguento. A Best Stomp está com 30%. É, é Black Friday. O quê? Porque ele agora é pai. Agora é pai. Eu não me aguento. A Best Stomp está com 30%. Eu preciso de aumento. Eu preciso de aumento. Ajuda o Sérgio a ganhar um aumento. Porque agora ele é pai de família. Vamos lá. Eu não me aguento. A Best Stomp está com 30%. Porque o Sérgio vai precisar um aumento. Porque agora ele é pai de família. Mais uma vez. Eu não me aguento. A Best Stomp está com 30%. Porque o Sérgio vai ganhar um aumento. Porque agora ele é pai de família. Todo mundo assim. Eu não me aguento. A Best Stomp está com 30%. O Sérgio vai ganhar um aumento. Porque agora ele é pai de família. Compre na Best Stomp. Está com 30%. 30%. Yeah. Bom, meus amigos. Estamos mais um dia aqui gravando. Agora gravando o Gita. Eu já gravei baixo. Mas esqueci de gravar para vocês. O essencial aí. Se vão gravar na Gita aqui. Os pedais. E é isso, meus amigos. Muita coisa acontecendo. Muita gente varada. Dormindo. Que horas, meu champs? Nem duas horas quase. Nem duas horas. 24 horas para ir gravando. Fazendo as coisas. É isso, meus amigos. É a vida do músico. Do músico. E a gente vai entregar para vocês. As melhores linhas de guitarra. E baixo. Que vocês já ouviram. Nesse álbum. Beleza? Tamo junto. Vamos gravar. Acessa aí. Acessa aí. Acessa aí. Acessa aí. Acessa aí. Acessa. Tá rastrando. Um dia aqui. Gabiru. Minhoquinha. Max. Já gravou os pianos. Eu gravei, né? Os pianos, né, Minhoca? Minhoca gravou os pianos. E aí agora a gente vai para a gravação de synth. Vou usar esse Bass Station aqui. Dois. Muito louco da Novation. Um brother meu, o Jederson, me emprestou, cara. Valeu, Jederson. Você é brabo. E usar aqui para a gravação absurdicente. Eu vou gravar o SPD. Tá ligado que a Rima mandou para você ver. Esse é o Gabs, o famoso baixista. Ele não é baixista. Ele é baterista. Tá ligado que a Rima eu estou mandando, meu irmão? Ele está com as duas baquetas na mão. Ele não vacila. Ele não erra. Esse é o Gabs, o brabo da batera. E aí, papai? Gravar o SPDzinho, como que vai rolar? Está de boa? Dá o... Tem boom. A gente não sabe como é que vai rolar. Para ver como está chegando, que é o mais alto. O rumo, dum. Dum, 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 dum. SPDzinho agora, né, papai? Bora, galera. SPD. Já estamos indo para a reta final. Já, graças a Deus, está querendo incrementar daqueles loopizinhos. Vamos? Bravo. Ei, ei, ei. Vamos lá. Essa é a tia, hein? De segunda a sexta, corro na escola. Saba, saba, de domingo, empino, pipi, jogo bola. Como é que era essa? Tudo bom? Meus amigos, último dia do estúdio. Ontem gravou SPD, gravou um monte de coisa. Já gravou Cinti, Silvão aqui. E aí? E aí, como que está? Último dia, mano. Correria. Cansado? Correria. Conferi agora as músicas, conferi se faltou alguma coisa. Vou gravar. Não sei que eu não gravei muita coisa, né? Porque é muita coisa para fazer, né? Resenha também, esqueci de fazer. Mas se você quiser ver resenha, você vai aqui, ó. No perfil desse menino aqui. Ele gravou todos esses dias aí. Tem bastante coisa lá. Vocês vão curtir. Mano, mas eu estou acabado. Olha a cara de sono. Você é doido. Você é louco. Ó, esse cara é bravo. Eu sempre gravo ele aqui. E o Doutinho já está como? Fazendo aquele cafézinho bravo, né? Cafézinho bravo. Manda bem demais, né? Nossa Maria Braga aqui. Ana Maria Braga. Nosso Masterchef. Nosso Masterchef. É mais bonito. Nosso Masterchef. Masterchef. Então é isso. Vou ir gravando o último dia para vocês. São as coisas. O que for rolar, se eu não esquecer. E é isso. É, meus amigos. Agora vamos para gravar a voz. Já gravamos. Tá, baixo, violão, tudo. Vamos gravar a voz. Ouvir tão aqui, ó. Caraca, vai ter até um jogo de luz aqui para gravar a voz. Caraca, hein. Diferencial. Diferenciado. São três frases que eu preciso fazer. E aí, papai? Ah, aquele meu vlog que tem dois vídeos. Aquele vlog cinco dias no estúdio, dois minutos. Dois minutos de vídeo. E aí, vai gravar as vozes? Tá empolgado? Só que assim, eu tô entendendo. Eu acho que eu vou gravar e gravar. Eu e o meu jutsu. Aqui, ó. Eu e o jutsu. Vai gravar a vozinha também, bebê? Não, o clone da sombra, né? Porque tem dois mic do lado do outro. Ah, tá. Aí ele canta aqui no meio, aqui, ó. What is this, bro? Microfone. What is this, bro? Não é porque você vai botar o mic assim? Testar, né, pai? Ah, boa. Você é bravo. Passou o magnético. E aí, Matinho? Transação aceita. Quer sua vista? Otário, mano. O que que aconteceu? É isso, então. Ó, será que a galera do café chegou? Ah, o Max, pô. Galera já conhece o Max, né? Gente tanto que apresentou o Max. O Max tá mais famoso que os caras de sabão. O Max, esses dias aí, na gravação de guitarra, o Max falou assim, mano, na moral, velho, vocês tão ficando louco, mano. Deixa eu ir embora, velho. Esse cara numa gambiarra lascada. 24 horas, Max. Não ganhei o barco. O Max falou, mano, na moral, mano. Não dá pra mim, não. Não dá, né? Ué. Assim, né? Ué. 24 horas gravando guitarra, rapaz. Pode isso? 3 guitarra só. 3 guitarra. 3 guitarra. Mas quando a gente quer atingir algo profissional, precisamos de dedicação, né, meu amigo? Entregar tudo e mais um pouco. E mais um pouco. Se entregou tudo, faça outro rec. Falta mais um pouquinho ainda. Então é isso, meus amigos. O que for rolar aí, eu vou gravando e mandando vocês. Meus amigos, acordamos. Agora a gente tá pegando as coisas, pegando a câmera, as coisas guardar pra gente ir embora. Foram dias incríveis aqui no estúdio. Muito feliz do que rolou. As músicas estão incríveis. A gente produziu as músicas em dois dias, nove músicas. Foi algo absurdo. E tá com uma qualidade linda, linda, linda. Vocês vão gostar muito. E muito feliz, né? Por Jesus ter inspirado a gente. Ter cuidado a gente nesses dias. Foi algo muito, muito top. E eu tô muito feliz. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog que não foi muito resumido, né? Cara, às vezes eu ficava aqui focado e esquecia de gravar e tal. Mas espero que vocês tenham gostado aí desses trechinhos que eu gravei. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês.